Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma estreia aqui do nosso canal. Para quem não me conhece, sou o professor Marcão e junto com o professor Renato Oliveira fundamos o Matemática para Passar e o famoso método MPP. Nesse vídeo de hoje, trago para vocês uma super dica sobre raciocínio sequencial voltado para a Prefeitura de Salvador, para cima da FGV. Repete aí, para cima deles e não deixe o inimigo agir. Juntos conseguiremos essa vaga, eu tenho certeza disso. Antes de começarmos a nossa dica MPP, vamos trocar aquela ideia. Na descrição do vídeo, pessoal, colocamos a nossa lista VIP. Entrando para a nossa lista VIP, você terá condições especiais na pré-venda desse curso. Marcão, fala um pouquinho disso para a gente, me interessei. Beleza, vamos lá. Nas vésperas do aulão de lançamento do curso, quando é que vai ser esse aulão? Quarta-feira, dia 10 de abril, às 19h. Você é nosso convidado, então já anota aí. Então, quarta-feira, dia 10, vamos lançar esse curso. Na véspera, o que vai acontecer? Vai rolar uma pré-venda. E nessa pré-venda vai rolar aquele descontinho maneiro. Mas só terá, só será agraciado, melhor dizendo, contemplado, a galera da lista VIP. Por isso que nós ficamos aqui falando isso constantemente. Por quê, pessoal? Passou a pré-venda, já é outra realidade. Aí não adianta você reclamar. A gente está falando isso aqui direto. Então, entre para a nossa lista VIP. É só você colocar o teu e-mail e fazer uma continha boba. Entrando, tranquilo. Você já está lá na nossa lista VIP. E o que vai acontecer? Aí você tem que ficar ligado. No seu e-mail vai chegar um link de venda. E nesse link, você terá essas condições especiais que eu acabei falando aqui, que eu falei aqui para vocês. Então, não tem mistério. Colocou aqui, entrou para a lista VIP, é só aguardar. Aí você fique atento à sua caixa de entrada e o seu spam. Porque vai chegar lá esse link. Beleza? Fora o que? O edital, que você vai ter acesso aqui. A ideia é que você sempre faça uma leitura completa do edital. E também terá... Às vezes eu deixo até por último. É importante. Também é muito importante isso que eu vou falar agora. Você, entrando com a lista VIP, além disso tudo que eu acabei falando aqui para vocês, que eu falei aqui para vocês, você terá acesso aos nossos conteúdos gratuitos e exclusivos. conteúdos gratuitos e exclusivos todas as segundas e quintas. Vai chegar aí no seu e-mail um conteúdo. Segunda-feira é dia de estudo dirigido. E quinta-feira é dia de resumão MPP. Cara, não fique de fora da nossa lista VIP. Qualquer dúvida está aqui. Nossa central de atendimento, que é o nosso WhatsApp, está aqui na descrição do vídeo. E também tem as nossas redes sociais. Nossa página no Facebook e o nosso Instagram. Beleza? Recado dado. Agora vamos lá. Dica MPP. Está aqui as minhas redes sociais. Estou precisando de seguidores para deslizar para cima. Vai lá no meu Instagram. Arroba marcampp. E agora é de verdade. Caneta e papel na mão. Simbora. Vamos quebrar mais uma. Para cima da FGV. A FGV adora esse tipo de questãozinha. Vamos lá. Considere a sequência. Tal que... Vamos lá. Aí ele te dá uma formulazinha. AN mais 2 é igual a 2. Vezes AN mais 1 mais AN. Isso é válido para todo o AN inteiro e positivo. Aí ele te dá alguns caras aqui. Vamos lá. A5 é igual a 12. E o A7 é igual a 70. Aí ele está pedindo para a gente encontrar o A4. Beleza? Então, pessoal. Essas questões que ele te dá uma formulazinha. Você tem que substituir. Você vai substituir os valores que ele te deu. Você vai substituir os valores que ele já te deu. A questão sempre te dá um start. Você vai pegar esse valor que ele já te deu e vai jogar nessa fórmula. E vai ver no que dá. Vai jogar ali e vai remando. Aí você vai analisando. Com certeza, em algum momento, nessas substituições na fórmula, vai aparecer esse cara aqui. Aí você começa com o primeiro cara. Qual é o primeiro cara que ele te deu aqui? É o A5. Então, nessa situação aqui, o N vale quanto? O N vale 5. Não é o A5? Então, o N vale quanto? 5. Então, aonde tem o N na fórmula, eu coloco 5. E vou remando. E vou remando ali dentro. Então, vamos lá. Substituindo. Vou fazer passo a passo aqui. Acompanhe a fórmula. A, N mais 2. O N não vale 5? Então, vai ficar A5 mais 2. Beleza. Não vai ficar moscando aí, não. Vamos embora. Sim, vamos embora. Se liga aí. Isso é igual a 2 vezes A, N mais 1. Então, vai ficar 5 mais 1. Lembrando, o N vale quanto? 5. Então, aonde tem o N, eu coloco 5. Estou fazendo uma substituição. Isso mais o A, N. Ou seja, mais o A5. Perfeito. Vamos lá. 5 mais 2. 7. 5 mais 1. 6. Isso mais o A5. Lindo demais. Marcão, o que eu faço agora? Aí você vai olhar para a questão. Você tem o A5 e você tem o A7. Então, no lugar desses caras, você coloca o valor. A7. 70. E o A5. 12. Aí, virou continha, né? De criança, goiabada. Letra de um lado, número do outro. 70 menos 12. Vou jogar o 12 para o outro lado. 70 menos 12. Vai dar 58. Isso é igual a 2A6. Perfeito. O que eu faço agora? A6. Vai ser igual a 58. dividido por 2. A6 vai ser igual a 29. Essa é a resposta? Não. Esse é o valor do A6. Só que eu estou querendo o quê? O A4. Então, eu tenho que substituir de novo. Eu tenho que fazer alguma coisa ali, na fórmula, para aparecer esse cara. Então, vamos lá, pessoal. O que eu vou fazer agora? Olhando aqui para a questão, eu já tenho o A5, o A6 e o A7. Então, o que eu faço? Qual é a ideia? Eu vou pegar agora o 4 e vou substituir na fórmula. Em outras palavras, eu vou considerar agora o N valendo 4 para ver o que vai dar. É uma tentativa. Eu vou jogar o N valendo 4. Jogando o N valendo 4, eu vou olhar para a fórmula e vou ver, vou analisar no que vai dar. Vamos lá. Agora o N vale 4. No lugar, opa, olha o inimigo agindo aí. Sai daqui. São os matemáticos vuduzeiros na área, querendo atrapalhar aqui a nossa dica MPP. Então, no lugar do N, eu coloco 4. Beleza? Aí vai ficar A4 mais 2 é igual a 2 vezes A4 mais 1 mais o AN, ou seja, mais o A4. Deu um samba. já percebemos que deu samba. Por quê? Apareceu o A4. Ah, Marcão, por que você não substituiu o A6? Por que você não substituiu o A7? Porque não ia aparecer o A4. Aí o aluno tem que ter essa sacada. Se você jogasse ali o A6 e se você jogasse ali o A7, o número só ia aumentar. Você não ia chegar no A4. Então, eu só consegui chegar no A4 quando o N vale exatamente o 4. Quando o N for igual a 4. Perfeito? Aí acabou. Vamos lá. Simbora. 4 mais 2, 6. Isso é igual a 2, A5. Por quê? 4 mais 1, 5. Mais o A4. Aí é só olhar, pessoal. Quanto vale o A5? 12. Quanto vale o A6? 29. Então, no lugar desses caras, eu coloco o quê? 12 e 29. Então, vai ficar 29 igual a 2, A5. Ou seja, 2 vezes 12. Mais o A4. Tudo lindo. Engole o choro e simbora. Então, 29 é igual a 24 mais o A4. Isso aí é a FGV. É a banquinha FGV. Vamos lá. Joguei o 24 para o outro lado. Vai ficar 29 menos 24 igual a 4. Então, A4 vai ser igual a 5. 29 menos 24 vai dar 5. Olhando lá o gabarito letra C de concurso da Prefeitura de Salvador. Marcão, no Matemática para passar vai ter concurso para a Guarda Municipal? Sim. Faremos para todos os cargos exceto para o cargo específico de professor de Matemática. O professor até 5ª série estamos oferecendo. O de Matemática infelizmente não deu para a gente montar o curso. E a gente não ia fazer um curso que não tivesse um nível de excelência. Então, o único cargo é o professor de Matemática específico. Porque é muita matéria, tem um lance lá muito específico. Então, a gente não preparou para esse cargo. Agora, todos os outros cargos, Guarda Municipal, Agente de Trânsito, cara, faremos para todos os cargos. Então, entre para o nosso link e qualquer dúvida entre em contato com a gente através das redes sociais ou através do nosso telefone de contato, nosso WhatsApp. Beleza? Então, pessoal, vou ficando por aqui. Espero ter ajudado. Deixe seus comentários no vídeo. E, cara, dá o seu gostei no vídeo que isso é muito importante para a gente. Show? Fiquem com Deus. Um forte abraço. E Matemática é o quê? Para passá-lo. Valeu, pessoal. Tchau. 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 Tchau.